Vou pintar minhas unhas, já tomei grandinhas, só cutícula que eu deveria tirar, geralmente aparece assim. Vou mostrar pra vocês como eu pinto minhas unhas, é um jeito diferente, deixa eu ver qual é a base que eu vou usar. Eu ia gravar no meu sofá, mas o meu gato tá nele, então não vai dar agora. Deixa eu ver o que eu vou usar esse. Eu vou usar essa base, é a casca de cavalo, é o esmalte, a base dessa cima. E antes de pintar, eu vou passar o tônico de alho. É uma aguinha, então ela vai secar. E a imagem tá mais escura. Aí eu passo o tônico de alho agora, pra gente pintar. Olha, ele é uma aguinha, não tem problema. Ele absorve a pele, não. Agora eu vou usar o óleo mineral. Nas unhas antes de pintar. Na imagem tá mais amarelado mesmo. Eu vou massagear. E isso eu faço toda vez antes de pintar. Eu vou passar uma base que eu vou tratar o fígado e lavar as louças para não ficar descoberto. Aí eu venho com o mineral, massageio antes de pintar, que não tem problema. Esse óleo não interfere, é só passar um pouco. Ó, massageando assim que ajuda no crescimento das unhas. Ó, massageando assim que eu vou tratar. Ó, massageando assim que eu vou tratar. Unhas que escamam, unhas quebradiças, que faltam hidratação. Ajuda bastante. E massagir bem para a unha absorver. Claro, gente, a unha é unha morta, né? É um tecido morto, mas se a gente hidratar, ela não vai descamar com facilidade, nem quebrar com facilidade. Isso ajuda muito, 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 muito. Davi, vá para lá com o som, vá. Vá para lá, Davi! Sai com o seu lado aqui. Olha, vocês estão vendo que aqui as unhas estão bem hidratadas e as cutículas também. Agora eu vim com a base. Eu vou usar essa base aqui, a casca de cavalo. da marca Paixão. Se você ver essa marca aí, você compra aqui, vale a pena. Eu estou gravando aqui porque meu gato está lindo e maravilhoso em cima do meu sofá e não dá para me gravar lá. Essa vez eu vou passar uma vez de esmalte porque eu quero que esteja aqui logo para mim fazer as coisas. E eu não tiro os cantinhos, ó, vocês estão vendo que também, bem melecadinho, eu não tiro. Lembrando que eu não sou profissional, eu gosto de pintar minhas unhas só. E isso vem me ajudando a ter as unhas bem saudáveis. E isso vem me ajudando a ter as unhas bem saudáveis. Vocês estão vendo que eu estou encharcando bastante o pincel. Eu também poderia passar duas vezes, tá? É a mesma coisa. Estou fazendo isso mais por questão de rapidez. Espera aí que eu vou tirar a foto já, já. Deixa eles aí, Davi. Gente, essa base é maravilhosa também. Maravilha, saiu. Sim. Foi no chão. Pronto, minha base é essa. Vou usar aí por uns cinco dias. Só uso uma vez, tá? Na semana. Não é preciso usar uma coisa. Então é isso, as unhas pintadas. O vídeo não tá bem mais amarelado, mas não tá, por causa da saturação do vídeo. Como eu tô gravando aqui no Instagram, não tem como dar uma ajeitada. Então é isso. Tchau. Tchau.